Só deve ser reaberta amanhã a loja em Fernandópolis, que foi palco para um roubo que terminou depois de várias horas com clientes e funcionários reféns. Na fuga, dois criminosos foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia. Outros três bandidos foram presos. O veículo em que estavam os bandidos ficou destruído. Dentro, quatro homens que fugiam pela rodovia depois de um assalto. A polícia rodoviária desconfiou e tentou parar o carro, mas o motorista não obedeceu a ordem. Foi aí que começou a perseguição. A ocorrência começou em Fernandópolis, onde eles praticaram um assalto numa loja de móveis eletroeletrônicos. Eles seguiam pela rodovia quando avistaram a polícia e, neste ponto, bateram aqui nesta árvore e foram parar, olha só, bem naquele ponto. E foi ali que começou o tiroteio. Um dos bandidos foi morto ali próximo do local. Durante a fuga, o outro que também teria disparado tiros contra a polícia foi morto dentro desta mata. Outros dois ladrões não conseguiram fugir e foram presos. Eles desembarcaram no veículo já efetuando disparos. Uma equipe policial, em sua defesa, efetuou disparos, atingindo um deles que veio a óbito no local. Na sequência, um deles também continuando efetuar disparos contra as equipes policiais. Uma equipe policial efetou disparos em sua defesa, atingindo esse indivíduo que também veio a óbito no local. E os outros dois indivíduos foram presos e vão ser apresentados em primeiro momento na delegacia de polícia aqui de Mirassol. Os cinco integrantes da quadrilha estavam armados e invadiram a loja no centro de Fernandópolis. Eles renderam pelo menos 12 funcionários no momento em que eles abriam a loja. Chegaram a pegar malotes com dinheiro, mas na fuga abandonaram. Depois de aproximadamente duas horas, os reféns foram libertados e um dos bandidos se entregou. Ninguém ficou ferido. A administração da loja disse que está colaborando com as investigações policiais.